Oi, e agora nós estamos aqui novamente com a Belinha, para terminar o projeto do corpinho da Belinha. Então, vocês estão vendo aí a Belinha, né? Que é essa bonequinha feita com a linha esterlina e agulha 1,5, tá bem? É uma bonequinha bem pequenininha, tá? Ela fica com aproximadamente 16 cm, e aí no canal a gente já tem as pernas, os braços, e agora nesse vídeo nós vamos fazer o corpinho da Belinha. Então, quem tem me acompanhado aí no canal, já fez o passo a passo tanto da perninha quanto do braço, e agora a gente vai dar continuidade fazendo o corpo da Belinha. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, acompanha aí, e qualquer dúvida é só colocar nos comentários que eu vou respondendo a vocês, tá bem? E quem quiser adquirir o PDF, clica no link abaixo, vai pra lojinha virtual que tem o PDF completo da Belinha, das roupas, da maleta, de tudo aí. Então, já fizemos pernas e braços, né? Já estão aí, são pequenininhos, tá bom? E agora a gente começa com o corpinho da Belinha, tá? Ela é toda molinha, toda articulada, tá bem? E ela só vai levar arame ou tubinho de cola quente no corpinho. Vamos lá começar? Então, ó, perninhas prontas, bracinhos prontos, vamos começar com o corpinho. Pra começar o corpinho, a gente começa com 15 correntinhas, tá? Então, eu tô usando a linha esterlina, né? Que é uma linha de tex 230, e agulha 1,5, tá bem? Então, vamos continuando aí, fazendo a pontuação inicial de 15 correntinhas. E aí, eu inicio na minha segunda correntinha, né? Pulo a minha primeira, começo na minha segunda, fazendo um aumento. Depois, mais 13 pontos aqui nessa sequência, desse lado das correntinhas. É a base, né? Pro bumbum da Belinha. Então, eu fiz 15 correntinhas, volto nas correntinhas, pulo a minha primeira correntinha, faço um aumento. E uma sequência de 13 pontos baixos, tá? Então, qualquer erro que tiver aí, na hora que eu estou aqui narrando a receita, né? Vocês podem me perguntar aí, qualquer equívoco, tá bom? Que eu vou tentando explicar a vocês. E aí, a gente vai completando, já vai chegando aqui no final, né? Da correntinha aqui, com um total de 13 pontos baixos, um aumento e mais 13. Agora, eu vou trabalhar do outro lado das correntinhas, tá bem? Onde eu vou fazer 13 pontos, tá? 13 pontos e um aumento. Então, vai dar um total, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Eu fiz um aumento e 13 pontos, e agora eu faço 13 pontos e no final, um aumento. Então, vai dar um total de 15 pontos de cada lado, num total de circunferência de 30 pontinhos, tá? Então, a minha base pra iniciar o corpo da belinha, são essas 15 correntinhas que de forma circular eu fico com um total de 30 pontos, ok? É uma linha mais fininha. Então, se você fizer com uma linha maior, né, mais grossa, com um texo maior, ela vai ficar maior, tá bem? Então, ó, deixa eu cortar aqui essa outra linhazinha. Tá? E aí, a gente fica aqui com um total de 30 pontos nessa sequência. Vou usar um marcador, tá? Uma linha de outra cor, pra que a gente possa fazer e não perder a pontuação, tá bem? Então, eu coloco aqui, e aí eu vou fazer a carreira 2 e 3 com 30 pontos, tá bem? A 2 e a 3 com 30 pontinhos, duas carreiras, ok? Agora, eu já começo a carreira número 4, tá? Onde eu já vou unir a perninha no corpo, tá bem? Então, eu pego e faço 8 pontinhos na perna e no corpo juntos, tá bem? Então, eu já inicio aqui a minha quarta carreira unindo a perna no corpinho, tá bom? Eu pego um pontinho da perna e o pontinho aqui da sequência do corpo. Mais um na perna e um no corpo, tá bem? Em sequência, ok? Então, eu vou pegar 8 pontos sendo na perna e no corpo juntos, tá bem? Então, ó, estou unindo, estou começando a unir perna no corpo, tá? 8 pontos, perna e corpo juntos. E aí, você vai ver que o oitavo ponto, ele já fica bem no finalzinho mesmo da perna, tá? Mas é importante que ele esteja unindo a perna com o corpo ainda, tá? O meu oitavo ponto. E aí, agora, eu já pego a minha segunda perna, tá bom? Vou pegar a minha segunda perninha e vou fazer da mesma forma. 8 pontinhos na perna e corpo juntos, tá bem? Então, ó, pego o primeiro pontinho aqui e aí eu vou fazer perna e corpo juntos. Portanto, não tem distância de uma perninha pra outra, não, tá? Então, 8 pontinhos na primeira perna com o corpo junto e 8 na segunda perna com o corpo juntos. Tá bom? Então, faço assim essa sequência. 8 na primeira perna, 8 na segunda. E depois que eu fizer os 8 pontos na segunda, eu termino a minha sequência com mais 14 pontos, ficando com um total de 30 pontos mesmo, tá? 8 na primeira com 8 na segunda, 16. E termino com mais 14 pontos e vou fechar a minha carreira de número 4 com 30 pontinhos, tá bem? Agora eu começo já a minha carreira de número 5. Ó, ele fica assim, ó. Aquela parte inicial foi o bumbumzinho dela, tá? Tá? Ó, agora já fica assim, tá vendo? Agora eu começo a minha carreira e eu vou aumentar nas laterais. A carreira 5, eu começo a aumentar nas laterais. Então, na minha carreira de número 5, eu já inicio aqui com um aumento. Um aumentozinho aqui pra iniciar. Faço uma sequência de 15 pontos aqui na frente, 15 pontos, um aumento aqui e mais 13, fechando com 32 pontos. Ó, fechei com 32 pontinhos. Agora eu vou fazer da minha carreira até a carreira 8 com 32 pontos, tá? Fui da 5 até a 8 com 32 pontos. Agora eu começo a minha carreira 9, onde eu inicio com 4 pontos baixos, 4 pontinhos. Depois dos 4 pontinhos, eu vou fazer uma diminuição, ó, uma diminuição. Depois dessa diminuição, eu faço uma sequência de mais 7 pontos. Opa, diminuição aqui não deu certo, peraí. Fiz 4 pontos, vou fazer uma diminuição. Depois dessa diminuição, eu faço mais 7 pontinhos. Depois dos 7 pontos, eu faço novamente uma diminuição, agora aqui, ó. Uma diminuição. E depois eu fecho a minha carreira com mais 17 pontos, voltando pra minha pontuação de 30, tá? Fazer uma sequência de mais 17 pontos, e aí eu volto e fecho a minha carreira número 9 com 30 pontos, ok? Então, tô fechando aqui. Lembrando que quem tiver interesse no PDF, o PDF da maleta, da Belinha, com as roupas, tudinho, tá lá na lojinha virtual, tá bem? Então, se você tiver interesse, clica lá, conheça a lojinha virtual, que tem todos os PDFs, não só da Belinha, como todos os outros do canal, ok? Então, tô terminando aqui minha carreira de número 9 com 30 pontinhos, olha como ela já está. Toda bonitinha, toda ajeitadinha, e ela já até senta, ó, porque aqui é o bumbumzinho dela, já fica sentadinha, tá? Então, agora eu que tenho 32, ou 30 pontos, eu vou até a minha carreira 12 com 30 pontos, ó. Já fui até a carreira 12 com 30 pontos, e agora eu tô na minha carreira 13. Na minha carreira 13, eu começo a sequência com 21 pontos baixos. Faço uma sequência de 21 pontos. Olha, tem gente que tá dizendo, ah, o seu vídeo tá muito rápido. Então, gente, se tiver um pouco rápido, volta, faz suas anotações, é porque senão o vídeo vai ficar muito demorado, tá? Então, eu tento dar um pouco mais de rapidez na narração, né? Na hora que eu coloco o áudio, pra agilizar um pouco, pra que os vídeos não fiquem muito pesados no canal, tá bom? Então, tô aqui fazendo a minha carreira 13 com uma sequência de 21 pontinhos. Após os 21, eu faço uma diminuição, ó, 21, uma diminuição, depois dessa diminuição, mais quatro pontinhos. Mais uma diminuição, e fecho a minha carreira número 13 com mais um pontinho, vai ficar com um total de 28 pontos. E aí, eu vou fazer a minha carreira 14 e 15 com 28 pontos, mais duas carreirinhas. Ó, agora eu dou sequência na minha carreira 16, eu inicio com dois pontinhos. Depois dos dois pontinhos, eu vou fazer um aumento, tá? Eu já vou começar a dar aquela aumentadinha pra chegar nos braços. Eu faço um aumento, depois uma sequência de mais 15 pontinhos. 15 pontos aqui na frente. Eu vou fazer mais um aumentozinho do outro lado, né? Na direção, assim, da axila, mais um aumentozinho. Depois desses 15 pontos, eu faço mais um aumento. E depois desse aumento, eu vou fechar a minha sequência com mais nove pontos. E aí, eu volto na minha carreira 16 com um total de 30 pontos, tá? Então, já tô na minha carreira 16 com 30 pontos, tá bom? Então, vou fazer mais duas carreirinhas com 30 pontos, que é a minha carreira 17 e 18. E ela já está assim, na hora de colocar o braço. Eu coloco o braço na minha carreira 19, ok? O bracinho já tá pronto. Posiciono os dedinhos pra cima e ele vai ficar assim, ó, nesta posição, tá? Então, eu faço dois pontinhos na minha carreira 19. Vou fazer aqui, ó, dois pontinhos. Depois desses dois pontinhos, eu vou unir o braço, exatamente como eu fiz na perna. Cinco pontinhos, braço e corpo juntos, tá? Então, assim, ó, braço e corpo, cinco pontinhos. Tá? É difícil aqui fazer pra mostrar pra vocês no vídeo, porque ele é muito pequenininho. Tô ficando aqui com dificuldade, mas é cinco pontinhos braço e corpo juntos, tá bom? E aí, depois que eu faço essa sequência de cinco pontinhos, ó, pegando assim, cuidado pra não pular nenhum pontinho do corpo, tá? Porque às vezes fica escondido e a gente acaba pulando. Então, cinco pontos braço e corpo, depois eu faço uma sequência aqui na frente de dez pontos. Na parte da frente do corpinho. Após esses dez pontos aqui na frente, ó, tá? Que eu vou fazer aqui, ó, todo ele aqui na frente, tá? Após esses dez pontos, eu vou pegar o meu outro bracinho e vou fazer cinco pontos novamente, braço e corpo. Lembrando que o dedão, tá? Ele fica sempre na posição, assim, pra cima, né? Junto do corpo, né? A posição dos braços, pro dedão não ficar pro outro lado, tá? Então, ó, dedão sempre assim. Cinco pontos braço e corpo juntos. Ó, desta forma, tá? Não tem dificuldade. A articulação dela é super simples. Essa é a belinha feita com a linha esterlina e agulha um e meio. Ela fica com dezesseis centímetros. Se você fizer a belinha com a linha Anne e agulha um sete cinco, ela já vai ficar com vinte e dois. Então, se você fizer com linha amigurumi, ela fica bem maior, tá? Então, ó, tô lá, terminando aqui cinco pontos braço e corpo juntos. E após, eu fecho a minha sequência com mais oito pontos. Minha carreira dezenove tem um total de trinta pontos, ok? Então, tô fechando aqui minha carreira dezenove com um total de trinta pontinhos. E aí, eu já vou pra minha carreira de número vinte. Tá? Então, quem tiver dúvida, gente, na hora que tiver fazendo a bonequinha, só escrever aí, tá? Olha como ela já está. Fofinha, né? Fofinha, você já vê todo o movimento do corpo dela, as articulações, toda molinha, coisa mais rica, tá? E super simples, não tem dificuldade na hora de costurar, né? De colocar arame por dentro, ó. Ela já fica sentadinha, porque aquela parte inicial é o bumbumzinho, né? Dela. Então, ó, já está com esse formato, você já consegue visualizar a belinha, tá bom? Os pezinhos, as articulações de joelho, já tá toda bonitinha, ok? Então, agora a gente continua aqui, carreira de número vinte, tá bom? Então, vamos lá. Na minha carreira de número vinte, nós vamos fazer uma sequência de dez pontos. Dez pontinhos, peraí, deixa eu tirar aqui. Ó, vou começar aqui com dez pontinhos, tá? Dez pontos. Depois desses dez pontos, eu vou começar a diminuir, tá? Então, lembrando que a diminuição, ela vai ser assim na frente do corpinho. Então, não pode ser aquela diminuição mal feita, tem que fazer com calma, com carinho, porque ela vai ficar muito em evidência, porque ela vai ser bem próximo do pescoço aqui na frente, tá? Então, eu tô fazendo dez pontos e depois três diminuições. Então, observem bem na hora de fazer as diminuições, tá? Então, pega sempre pelas alcinhas da frente, ó, uma diminuição, duas diminuições, ó, três diminuições, sempre pelas alcinhas da frente, pra não dar defeito, tá? E depois das três diminuições, eu vou fazer mais oito pontos e mais três diminuições na parte de trás, ok? Agora, já começa a minha carreira de número vinte e um. Eu faço dois pontinhos. Após os dois pontinhos, eu vou fazer três diminuições aqui na altura do ombro. Três diminuições. Sempre pelas alcinhas da frente, pra não dar defeito, tá? Três diminuições. Após essas três diminuições, eu vou fazer uma sequência de seis pontos aqui na frente. Ponto sobre ponto. Após os seis pontos, eu faço novamente três diminuições no outro ombro, né? Na altura do outro ombro. Ó. Tô terminando aqui a sequência de seis pontos aqui na frente. E vou fazer as três diminuições aqui na altura do outro ombro. E vou fechar, depois, essa minha sequência com mais quatro pontos baixos. Então, a minha carreira de número vinte e um, ela vai ficar com um total de dezoito pontos, tá? Eu vou fechar, após essas diminuições, com mais quatro pontinhos aqui. Ela vai ficar com um total de dezoito pontinhos, tá bem? Tô na minha carreira vinte e um. Ok? Agora, já começa a minha carreira vinte e dois. Na minha carreira vinte e dois, quem tiver fazendo ela com um corpinho de outra cor, né? Tipo uma bailarina, você vai trocar a cor, tá? Pra cor do corpo agora. Porque tem gente que quer fazer o corpinho colorido. Então, se você for fazer o corpinho colorido, vai iniciar o corpo com uma outra cor. E agora, você volta pra cor do corpinho. Então, agora, você vai fazer dois pontos, duas diminuições, tá bom? Se você estiver fazendo ela com um corpinho colorido. Vai fazer dois pontos, duas diminuições. Uma sequência de mais quatro pontos aqui à frente. Depois dos quatro pontos, mais duas diminuições, tá? Sempre pelas alcinhas da frente. As duas diminuições. E vou fechar com mais quatro pontinhos. Dando um total de quatorze pontos nessa minha carreira de número vinte e dois. Tá bom? Esse é o corpinho da Belinha, tá? Essa bebê toda articuladinha. E aí, eu já iniciei a minha carreira vinte e três. Que é a carreira que vai me dar a pontuação do pescoço. Tá bom? Então, ó. Carreira vinte e três. Eu inicio com dois pontinhos. Deixa eu mostrar pra vocês como já tá, ó. Porque tá com quatorze. Eu vou botar dois pontinhos. Tá? Deixa eu botar... Vou botar a pontuação aí do lado pra vocês. Pra que vocês possam seguir. E seguir aqui, ó. Já cheguei aqui no final do pescoço. Eu pulei essa partezinha do vídeo. Mas eu vou colocar a pontuação. Agora é só encher. E botar um tubinho de cola quente. Ou um... Um arame galvanizado. Né? Ou qualquer outra coisa aqui. Antes de começar a cabeça. Tá bem? Então, a gente coloca o enchimento. E... O que vai dar sustentação pro pescoço. Pra que ela fique assim. Né? Cheinha. Bonitinha. E aí, no próximo vídeo. Eu vou mostrar pra vocês. Como é que a gente finaliza. A cabeça da belinha. Colocando os cabelos. A marcação dos olhinhos. E tudinho aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha ficado muitas dúvidas. Vou colocar aí a pontuação do final do pescocinho. Tá? Pra que vocês possam terminar a belinha. Pra que ela fique linda, linda, linda. Tá bom? Então, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar seu like. Acompanhar sempre. Dar visualização pro canal. Pro canal crescer mais. Tá certo? Beijinho, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.